E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão em gol Sacudindo a torcida os 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Tabelou, triplou dois saqueiros, deu um toque, tirou o goleiro Só não entrou com gole tudo porque teve humildade em gol Foi um gol de anjo onde ele mostrou sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a galera enlouquecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a galera enlouquecida se encantava Viu, maravilha? Nós gostamos de você Viu, maravilha? Faz mais um pra gente ver Viu, maravilha? Nós gostamos de você Viu, maravilha? Faz mais um pra gente ver Faz, 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 faz um pra gente ver Perfeito Tá, ó Tá, ó